Abertura Pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa em medida É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais, a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou te contar Aplausos